Aí os Otávio, os Otávio, não vão zoar, depois a galera vai querer zoar, os Otávio, vamos lá, estamos aqui em Santa, está aqui, a placa aqui que não deixa mentir, a nossa esquerda, a cachoeira, peito do pombo, mais a frente, frádico, sério, não vamos falar, e é isso aí, e isso aí a nossa trilha, a pé. Tchau.